Massacre inspirou livros, músicas e filmes. Ao longo dos últimos 20 anos, o Massacre do Carandiru deixou as páginas dos jornais e se manteve fresco. Na memória dos brasileiros graças aos inúmeros relatos de sobreviventes e testemunhas, cujas memórias inspiraram livros, músicas, peças de teatro, documentários, série de TV e filme. Entre as obras mais conhecidas está o livro Estação Carandiru 1999, Companhia das Letras, escrito pelo médico Drãozio Varela com base na versão contada pelos presos, que se tornou um dos maiores best-sellers literários do país. Em outubro, Drãozio lançará outro título sobre o caso, Carcereiros desta vez, baseado nos relatos dos agentes penitenciários que trabalhavam na casa de detenção de São Paulo, onde 111 presos foram mortos pela polícia militar durante uma rebelião, em 2 de outubro de 1992. O caso também ficou eternizado nas letras ácidas dos racionais MC na canção diário de um detento. Mas outros músicos também lembraram o episódio direta ou indiretamente, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, que na canção Haiti atacaram um silêncio sorridente de São Paulo após os acontecimentos, que ainda não julgados pelo poder judiciário. Veja algumas das obras mais conhecidas que lembram o Massacre do Carandiru. Livro, Estação Carandiru Autor, Drãozio Varela 1999, Companhia das Letras O livro conta as histórias do médico, que trabalhou como voluntário dentro da casa de detenção, e dedica uma parte da obra ao Massacre. Lançada em 1999 e transformada em filme em 2003, a obra ganhou recebeu o Prêmio Jabuti 2000 de Livro do Ano. Foto, Divulgação Livro, Carandiru, um depoimento póstumo Autor, Renato Castellani pelo Espírito Zeca 2007, La Chatre Em 2007, quando a tragédia completou 15 anos, foi lançado o livro Carandiru, um depoimento póstumo, editora La Chatre, que apresenta a versão dos fatos ocorridos naquele dia de acordo com o suposto relato de um dos 111 mortos da casa de detenção. Em cinco anos, o título da categoria Literatura Espírita, psicografado pelo médium Renato Castellani, 82 anos, vendeu mais de 15 mil exemplares e já está em sua terceira edição. Para o escritor, que não se considera o autor da obra, a curiosidade em ouvir um relato inédito e a recuperação do Espírito Zeca após a tragédia, justificam o sucesso de vendas. Foto, Fernando Borges Terra Livro, Carcereiros Autor, Drôsio Varela 1993, editora escrita Também é baseado na experiência do médico como voluntário no presídio do Carandiru, mas desta vez, focado no convívio com os agentes penitenciários da casa. Também lembra a chacina no dia 2 de outubro de 1992. Foto, divulgação Livro, Pavilhão 9, O Massacre do Carandiru Autor, Eloy Pietá e Justino Pereira 1993, editora escrita Escrito pelo ex-deputado estadual Eloy Pietá, PT São Paulo Integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o massacre na Assembleia Legislativa de São Paulo O livro descreve os fatos que ocorreram no dia 2 de outubro de 1992 na casa de detenção de São Paulo, tendo como base relatos de sobreviventes e testemunhas, além de documentos da investigação criminal, como os laudos da perícia. Foto, arquivo, AE Livro, Sobrevivente André do Rap, do Massacre do Carandiru Autor, Bruno Zeny 2002, Labortexto Apresenta o relato de um dos presos que vivia no pavilhão 9 e conseguiu sobreviver ao se esconder entre os corpos das vítimas Foto, divulgação Livro, Vozes do Carandiru Autores, Elvio Borelli e Carina Florido Rodrigues 2007, Editora Jabuticaba Apresenta o relato de um dos presos que vivia no pavilhão 9 e conseguiu sobreviver ao se esconder entre os corpos das vítimas Foto, divulgação Livro, Pavilhão 9, Paixão e Morte no Carandiru Autor, Ojimani Ramos 2001, Editora Geração Editorial Obra de ficção do médico e ex-presidiário Ojimani Ramos Traz contos sobre a vida dentro da casa de detenção, com referências ao massacre Foto, isto é, reprodução Música Manifest Interprete Sepultura Álbum Queiozade 1993 Trecho Deituque Dejaíu Block Cold Pavilhão 9 And Opened Fire Onde Imates em Holocaust Method Of Anillation The Government Of The City Of São Paulo Cannot Control The Brutality Of Its Police Foto Futura Press Música Haiti Intérpretes Caetano Veloso e Gilberto Gil Álbum Tropicalha 2 1993 Trecho E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina Há 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres e pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos, foto, futura press, música, diário de um detento, intérprete, racionais MCS, álbum, sobrevivendo no inferno, 1997, trecho, dois ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam o que estaria por vir, traficantes, homicidas, estelionatários, uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Avise o IML e chegou o grande dia. Foto Fernando Borges Terra Música Roleta macabra Intérprete Facção Central Álbum O espetáculo do Circo dos Horrores, 2006 Trecho O covorde que fuzila 111 no Carandiru, a paisana anda com a funcional no cu. Foto Reprodução Música 19 Rebellions Intérprete Asian Doob Foundation Álbum Enemy of the Enemy, 2003 Trecho A falha A brecha sempre existiu em todo o poder, em todo o Brasil não sei como expressar, não sei como falar o ódio entalado te faz engatilhar. Foto Reprodução Filme Carandiru Direção Hector Babenco Ano de lançamento 2003 Filme baseado no livro Estação Carandiru, estrelado por Luiz Carlos Vasconcelos, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Lázaro Ramos, entre outros atores. Foto Reprodução Série de TV Carandiru, outras histórias. Emissora, Rede Globo, 2005. Ano de lançamento, 2003. Com 10 episódios, também tem como foco as histórias dos sobreviventes da chacina policial, também inspirado no livro de Drôsio Varela. Foi a primeira experiência do cineasta Hector Babenco na TV. Foto Celso Júnior, 23.12.2000ae Eatro Salmo 91 Adaptação de D.B. Carneiro Neto para o livro Estação Carandiru. Foto Reprodução Entrevista Rita Cadillac, dançarina e cantora Conhecida como madrinha dos detentos do sistema penitenciário de São Paulo, a dançarina e cantora Rita Cadillac, 58 anos. Fez shows periódicos no Carandiru de 1984 até os últimos dias do presídio, desativado em 2002. Embora não estivesse no local no dia em 111 presos foram mortos, a artista acompanhou pela TV a evolução do caso. Para ela, o desfecho não foi surpresa. O Carandiru sempre foi uma bomba prestes a explodir, né? Na entrevista ao Terra, a artista conta que o clima antes e após o massacre e descreveu, com bom humor, as apresentações que fazia na casa de detenção. Não havia uma carga pesada. Sempre fui tratada com muito respeito.